No seu estabelecimento existe um receituário padronizado? Você possui fichas técnicas? Como são os preparos dos seus pratos? Existe um material onde o colaborador pode consultar? Isso tudo está muito bem organizado? Eu sou a Maiara Vale, eu sou consultora de alimentos e estamos aqui na nossa série falando com o dono com mais uma dica para você que quer ter bons resultados com o seu estabelecimento. Fica comigo nesse vídeo e vamos falar um pouquinho de receituário. Eu já visitei inúmeros estabelecimentos como consultora e é muito interessante ver como são as receitas em cada estabelecimento. Eu já vi lugares que tem aquele caderno de receita como se fosse aquele da nossa vovó, né? Sinto todo à mão, as receitas são todas com medidas caseiras, então não tem um padrão. Já visitei estabelecimentos que não tem receituário nenhum, está tudo na cabeça do cozinheiro. Então se aquele cozinheiro mudar de emprego, se ele for embora, quem entrar não tem nada para ele consultar, para começar a aprender a realizar as receitas. Isso é muito perigoso, ter as suas receitas todas em uma única pessoa. Se essa pessoa um dia faltar, vai fazer muita diferença nos seus processos, nos pratos que você oferece para os seus clientes. E já vi estabelecimentos que têm suas fichas técnicas, têm o seu receituário padrão, onde todos os colaboradores podem consultar para realizar o preparo de uma receita de um prato. O ideal é que você tenha as fichas técnicas, que você tenha um receituário padrão, onde estão todas as suas fichas técnicas ali reunidas e disponíveis para consulta. Independente de quem estiver trabalhando naquele dia, qual cozinheiro, se o cozinheiro se ausentou por algum momento, se ficou doente, se ficou gestante, está de licença maternidade, está de férias. Qualquer pessoa que ocupar aquele lugar vai conseguir realizar as receitas da mesma maneira, com a mesma qualidade, com o mesmo sabor que os seus clientes gostam. Então tenha muito cuidado em relação às suas receitas, ao seu receituário. Se ele é um receituário da vovó, com medidas caseiras, você pode estar perdendo dinheiro. Por quê? Porque o que é uma cebola pequena para mim, pode ser uma cebola grande para você. O que é uma xícara rasa para mim, pode ser uma xícara cheia para você. O que é uma colher de sopa rasa para mim, pode ser cheia para você. Então medidas caseiras não são assertivas, não são exatas. Cada um interpreta da maneira que acha que está certo. Então você nunca vai ter o mesmo sabor, o mesmo prato para o cliente. Você vai ter sempre variações de sabores. Um dia mais salgado, um dia mais doce, um dia mais azedo, Um dia mais molinho, um dia mais duro, um dia o arroz está bom, um dia está papo, um dia está duro. Então tem que pensar nesse sentido, porque você precisa agradar o seu cliente. Toda vez que ele for visitar o seu estabelecimento, ele tem que comer aquele prato sempre da mesma maneira. Então se o seu, suas receitas ainda são com medidas caseiras, está na hora de ajustar isso aí. Você pode estar perdendo dinheiro, não só por ter cada vez uma medida diferente, mas também por não ter padrão para o seu cliente. Se o seu receituário não existe, está na hora de você providenciar, porque se essa pessoa que cozinha faltar, você vai sofrer as consequências disso. E se você já tem as fichas técnicas, já está de parabéns, porque esse é o básico para qualquer bom estabelecimento funcionar. Ter fichas técnicas padronizadas, padronizem receitas, para que qualquer pessoa possa realizar aquele processo sem dificuldade nenhuma. A gente vai ter o mesmo prato com a mesma qualidade sempre. Pensou em receita, pensou em preparo, pense em receituário, pense em fichas técnicas. Se você não sabe fazer isso, o consultor de alimentos é o melhor profissional para te ajudar nesse sentido. Certo? Espero ter te ajudado, pense nisso. Tenha um bom receituário que te ajude a ter lucro e não perdas, tá? Perda de qualquer tipo atrapalha o seu rendimento, atrapalha o seu crescimento como empresa, como negócio, como referência na sua região. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha, clica lá no sininho para receber as nossas notificações. Toda semana tem vídeo novo para você aqui no canal. No próximo vídeo vamos falar de avaliações. Você sabia que você está sendo avaliado todo momento? Como andam as suas avaliações? A gente vai falar sobre isso no próximo vídeo. Até lá!